No pleito deste ano, 35 partidos receberão os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que disponibilizou mais de R$ 1,7 bilhão aos diretórios para divulgação dos candidatos aos cargos majoritários. Com a proibição de doações por parte de pessoas jurídicas estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, o fundo tornou-se uma das principais fontes de receita para a realização das campanhas. O problema é a distribuição desses valores para as siglas. Essa foi a preocupação do deputado Luiz Castro durante sessão plenária na Aleã. Para o parlamentar, a iniciativa vem favorecendo os grandes partidos. Isso porque 10 considerados grandes partidos ficarão com mais de 70% do valor do fundo. Entre eles, o PMDB e o PT, que serão os maiores receptores de recursos públicos para as campanhas. Já as pequenas siglas, como o Partido da Mulher Brasileira, contam apenas com R$ 1 milhão cada em recursos do fundo. A tabela com a distribuição das cotas está disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral na internet. Obrigado. Obrigado. Obrigado.